Vou chamar a Bruna, que ela já tá pronta aqui comigo, gente. A gente vai falar sobre o benefício de prestação continuada, né? O BPC é isso? Ela vai passar aí por uma revisão. A gente já até falou, né, Bruna? Mas quais as novidades que você vai trazer pra mim? Bom dia. Bom dia, Stefânia. Bom dia a você que está em casa. É isso mesmo. Olha, as pessoas que têm aí o benefício do BPC agora vão poder usar uma plataforma para conferir se precisa fazer ali a atualização, a inscrição do Cade Único. Essa é a grande novidade com relação a esse benefício que está sendo disponibilizado pelo INSS. Quem vai explicar melhor pra gente sobre esse assunto é o gerente executivo do INSS, William Machado. Bom dia. William, conta pra gente como é que vai funcionar essa novidade e como é que podem ter acesso a essa plataforma. Olá, bom dia. Bom dia a todos e todas. Bem, na verdade, é um trabalho de revisão de benefícios aos quais nós iremos checar a atualização do Cade Único destes benefícios. O Cade Único deve estar atualizado há pelo menos 24 meses, a cada dois anos. Então, nesse primeiro momento, o segurado irá consultar no aplicativo Meu INSS ou ainda também no site meu.inss.gov.br através da consulta por CPF, identificar se o seu benefício necessita passar pela atualização do Cade Único. E para atualizar o Cade Único, o segurado deve comparecer aos CRAs das prefeituras municipais com sua documentação e assim haverá um batimento de dados. E aí o benefício novamente torna-se irregular. Essa consulta será realizada por meio de lotes, é isso mesmo? Exatamente. Nós temos inicialmente 500 mil benefícios nesse primeiro lote. Então, logo depois, mais lotes virão aproximadamente a estimativa de 1,25 milhão de benefícios aos quais passaram por revisão e atualização do Cade Único. Então, é importante que o segurado esteja continuamente consultando no aplicativo Meu INSS se o seu benefício irá passar por esta revisão. Agora, é importante já que o segurado de imediato proceda à atualização do Cade Único se o mês não estiver atualizado. Muito obrigada pelas informações. É isso, Stefânia. Então, fica o recadinho. Quem é beneficiário do INSS, para ficar sempre de olho, ver se a sua inscrição do Cade Único está feita, está atualizada. Volto com você aí no estúdio. Bruna, muito obrigada pelas informações, gente. E só lembrando para você que você pode também acompanhar essas e outras informações no nosso portal a10mais.com onde a gente traz informações aí em primeira mão para você.